Se você é um fã da franquia Ghost Recon, com certeza você gostaria de ver algumas mecânicas que deixassem o jogo, digamos que, um pouco mais realista, né? Então vem comigo, porque nesse vídeo aqui eu vou te mostrar exatamente como fazer isso e você vai se surpreender como esse jogo vai ficar infinitamente melhor. Ok, beleza guirreiros? Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui sobre Ghost Recon Breakpoint. Vamos falar especificamente sobre o Spartan Mod, que com alguns ajustes transformou o game em uma experiência assim infinitamente mais tática, mais imersiva e mais hardcore, beleza? Fique esperto aí, porque eu vou falar tudo sobre ele aqui. Assiste o vídeo até o fim para poder ficar por dentro de todas as informações, beleza? Por que eu estou dizendo isso? Porque muita, mas muita gente mesmo assiste o vídeo pela metade ou só assiste um pedaço e depois vem perguntar aqui nos comentários um monte de coisa que já foi respondida no próprio vídeo, beleza? Então se você tem alguma dúvida sobre isso, confere o vídeo até o fim, ok? E aí se a sua dúvida não foi respondida, aí sim você vem aqui no campo dos comentários e faz sua pergunta, beleza? Mas antes, claro, se inscreve aí se for novo por aqui. E se você curte jogos como Ghost Recon, esse aqui é o local certo para você estar, beleza? Aqui você confere todas as novidades, dicas, gameplays táticas e tudo mais. Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Que satisfação, aspira. Então, senhores, primeiramente é importante dar uma contextualizada aqui, o que é o Spartan Mod? Para você que não tem acompanhado muito as notícias de Ghost Recon Breakpoint, inclusive aqui no canal, já que a gente passa tudo em tempo real aqui, em novembro de 2021, do ano passado, um membro da comunidade chamado Vandar, Eu não sei exatamente assim que se pronuncia esse nome, mas, enfim, está aí na tela e foi esse cara aí. Então, esse cara, ele publicou um grande mod para Ghost Recon Breakpoint, naquela época, se eu não me engano, foi o primeiro também, depois saíram outros menores, mas até hoje esse é o maior de todos. Ele publicou isso aí e esse mod, ele acabou ganhando relevância na comunidade, exatamente porque ele mudava alguns detalhes bem interessantes no game, exatamente para tornar ele mais realista, mais desafiador e tal. Esse mod, ele é exatamente para quem busca esse tipo de jogatina, mais tática, mais desafiante. Quem achou que o Breakpoint ficou fácil em relação ao Wildlands, vai adorar isso aqui, com certeza, né? Desde que o Breakpoint foi lançado, a comunidade reclamou muito de coisas bem específicas, como o TTK, por exemplo, que é bem desajustado, as mecânicas de sobrevivência quase não fazem diferença nesse jogo, e isso também foi muito criticado, e, enfim, entre outras coisas, várias outras coisas foram criticadas, e foi com base nessas críticas que esse guerreiro aí criou esse mod e deu muito certo. Vamos dar uma conferida nele aqui para vocês entenderem por que eu estou falando tão bem disso. Vamos começar aqui falando sobre a percepção dos inimigos, que era uma outra grande crítica que existia na comunidade, e que melhorou muito, mas muito mesmo com esse mod. No jogo base, para vocês terem uma ideia, os inimigos, eles são bem cegos, quem joga aí sabe, né? Muitas vezes a gente passa a poucos metros deles e eles não veem e tal, e mesmo quando vem, eles têm um tempo de reação bem lenta, né? E tudo isso mesmo durante o dia, né? Tudo claro e o cara tem uma dificuldade enorme para poder localizar a gente. Tudo isso mesmo jogando no extremo e tal, sempre joga aqui no extremo, imersivo e tal, aquela coisa toda, e a verdade é que o Breakpoint, ele continua sendo bem mais fácil em relação ao Wildlands, por exemplo. O Breakpoint, ele não é um jogo fácil em si, mas em relação ao Wildlands, é sim bem mais fácil. Então, nesse Spartan Mod, acho que a primeira coisa que foi modificada é exatamente essa percepção dos inimigos. Os inimigos, eles são muito mais espertos e muito mais agressivos. A distância de detecção visual deles aumentou bastante, agora eles enxergam os jogadores até 180 metros, os atiradores enxergam até 300 metros, que é bem mais, né? Se a gente for comparar com o que acontece hoje no jogo, hoje a distância base é de 60 metros. Se você jogar o jogo liso, né? Sem esse mod, você pode parar na frente de um inimigo ali a mais ou menos 50, 60 metros e ele não vai te ver. Ele fica olhando para você, mas ele não te vê. Você pode matar ele, pode fazer qualquer coisa, né? Só lembrando que uma outra coisa que mudou aqui também é que agora faz diferença você invadir durante o dia ou durante a noite, né? Durante o dia acontece isso que eu acabei de falar, os bots enxergam a gente até 180 metros, mas durante a noite essa percepção, ela é reduzida pela metade. Então, vale muito mais a pena você invadir durante a noite, por exemplo. Caso você queira invadir durante o dia, vai ser bem mais complicado, o que torna o jogo mais real, né? Os inimigos agora detectam a gente bem mais rapidamente também. Pouco mais de um segundo já é mais que necessário para eles nos verem, né? Já sair atirando aí. E por falar em sair atirando, agora eles reagem três vezes mais rápido, o que também é mais condizente com a realidade, né? O alcance de detecção do som da arma do jogador aumentou consideravelmente também. Tanto os disparos comuns, aqueles sem supressão, né? Sem o supressor, como os disparos suprimidos também. Isso aumenta muito o fator tático do jogo, porque não tem mais essa de sair limpando uma base inteira com o fuzil na mão do stealth, né? Não tem mais isso. Stealth agora só se for de pistola ou de SMG. E ainda assim, os inimigos ainda vão ficar em status de suspeita se eles estiverem ali mais ou menos por perto. Se estiver na área ali, eles vão escutar. Como eu já falei várias vezes aqui, um supressor numa arma, ele não deixa a arma completamente sem som. Ele reduz um pouco isso. Mas se a arma for como um fuzil, pô, lógico que vai produzir um ruído bem maior. Então assim, se você quiser manter o stealth, disparo de fuzil só mesmo em último caso. Como eu disse, o TTK do Breakpoint sempre foi uma coisa muito criticada nesse jogo. Em algumas situações, a impressão que dava é que a gente estava usando, sei lá, uma arma de airsoft, cara. Vários tiros para poder derrubar um inimigo. Totalmente fora da realidade isso. E era muito frustrante também. Isso foi corrigido, beleza? Agora as armas, elas são realmente efetivas. O dano das armas foi aumentado consideravelmente. Agora o TTK é realista de fato. Acabou esse negócio de inimigo tancando 5, 6, 7 tiros. Não tem mais isso, beleza? Foi aumentado também o dano dos explosivos. Granadas, minas, foguetes, enfim, por aí vai. Agora finalmente os explosivos, eles são eficazes. Eficazes contra os NPCs, eficazes contra os drones inclusive, né? Agora eles ficaram bem menos esponja de bala, incluindo os próprios birremotes. Só lembrando que eu estou falando isso em relação aos NPCs, mas isso também vale para a gente. Agora qualquer explosivo é hitkill. Então, fique esperto aí. Eles vão morrer mais facilmente, mas a gente também vai morrer muito mais facilmente. Porque a ideia é deixar o jogo um pouco mais realista nessa questão do TTK. A quantidade de munição que a gente pode carregar, ela foi reduzida consideravelmente também. Acabou esse negócio aí de carregar mais de 400 munições e tal. Agora você carrega os seus 4 mags ali no colete. Tem um bônus, né? Para carregar um mag adicional, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso. 4 no mag e 1 na arma. Só isso. Ou seja, se você não gerenciar bem a munição, com certeza você vai ficar sem. Sem choro. Não adianta. Beleza? Então é isso, né? Essas são as principais mudanças em relação ao jogo base. Mas tem outras menores também. Como por exemplo, a regeneração de saúde. Ela ficou mais lenta. Isso torna o jogo bem mais punitivo em relação ao dano que você recebe. Então, evite sofrer dano porque vai ser complicado você se curar depois. Beleza? Caso você morra, a punição também é maior porque você vai voltar exatamente da forma como você morreu. Nada é recarregado, né? Como acontece hoje. Se você morreu sem munição, você vai voltar sem munição. Vai morrer de novo. Sabe? Então fique esperto. Ah! E se você quiser fugir do combate, saiba que agora ficou bem mais complicado também porque a resistência foi diminuída. Ou seja, o personagem agora vai ficar fadigado com mais frequência. Como eu disse, são ajustes pontuais ali que visam tornar o jogo bem mais punitivo, bem mais imersivo e consequentemente também bem mais tático pra gente. Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam desses ajustes todos. E pra quem tiver interesse em testar, em jogar ele e tudo mais, eu vou postar um tutorial aqui nos próximos dias mostrando como é que instala ele e tal. Lembrando que é um mod, beleza? Então só tá disponível pra PC, infelizmente. É isso aí. Forte abraço a todos. Foco na missão. E até a próxima. Foco na missão.